Estamos aqui na loja Dona Santa, onde o estilista Sandro Barros está lançando uma linha de vestidos para festa. Sejam bem-vindos! Nós estamos aqui com Juliana Santos, a empresária que comanda a Dona Santa aqui em Recife. Nós queremos saber um pouquinho sobre a nova coleção de Sandro Barros, que é o estilista badalado no Brasil. A gente conhece já o trabalho do Sandro. Tudo bem, Juliana? A gente quer saber um pouquinho sobre essa nova coleção que ele assina aqui para a sua loja. Tudo bem. Pois é, o Sandro acompanha o trabalho do Sandro desde que ele era estilista das roupas de festa da Dasglu. E aí, há dois anos atrás, ele abriu o próprio ateliê e aí eu já comecei a ficar de olho assim. E aí, um ano atrás, começou essa paquera, esse namoro e aí a gente começou a conversar, começou, enfim, aí se concretizou esse desejo de ter as peças do Sandro Barros exclusivas para a Dona Santa. E esses vestidos maravilhosos que a gente está vendo aqui na loja, eles são voltados para que público? São madrinhas, convidadas? Qual é, assim, o foco principal? São duas coleções, são duas linhas, a Collection e a Blue Label. A Collection são realmente vestidos mais especiais, são produzidos apenas um modelo de cada. E aí, são mais voltados para madrinhas, para mãe de noivas, inclusive noivas também. E a Blue Label é para convidados e para quem quiser, está extremamente bem vestido e com qualidade, com beleza e com exclusividade, sem dúvida. Essas são as peças. É uma marca do Sandro e é uma marca também da Dona Santa, que a gente sabe que é um sucesso. Obrigada e parabéns pela nova coleção. Obrigada a vocês, obrigada. O nosso papo agora é com o queridíssimo estilista Sandro Barros, que vai contar um pouquinho para a gente de onde veio essa inspiração para criar essa coleção maravilhosa aqui para a Dona Santa em Recife. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, obrigado. Prazer falar com vocês. Essa coleção partiu do convite da Juliana, que tinha o interesse de ter a marca Sandro Barros aqui na loja dela. Mas eu não gostaria que tivesse apenas a coleção que eu faço em São Paulo e aqui fosse um ponto de venda. Eu quis fazer um projeto, uma coisa especialmente voltada para a loja, para ela. Então, após algumas conversas que a gente teve, dela me explicando que tipo de festas vocês estão acostumados, que tipo de cliente que gosta de comprar a roupa dela, a clientela dela, né? Ela me explicou muito direitinho. E depois de todas essas informações, numa viagem, no começo do ano, no meio do ano, em Paris, eu fui numa exposição que chamava Paris 1900, que estava em cartaz no Petit Palais, que era uma coleção falando um pouco da exposição mundial do século passado, que teve em Paris, e da Arnouveau. Então, todas as referências da Arnouveau serviram de base na hora de criar essa coleção, tá? Então, os bordados são bem Arnouveau, as formas com que eles caem no corpo, valorizando a forma feminina, tudo isso partiu dessa coleção. Outro fator importante foi utilizar todos os elementos clássicos que eu gosto, que fazem parte do meu trabalho, as técnicas todas da alta costura, como os drapeados, as estruturas internas dos vestidos, a forma com que a gente corta a saia. O meu trabalho é muito focado para deixar a mulher bonita, para o belo, para a feminilidade. Então, sempre tem aí um fator anos 50, uma coisa que deixa a mulher um pouco mais bonita. Eu sou contra o clean, a roupa simples demais, eu acho que a gente gosta de enfeite, né? Então, eu utilizei todos esses elementos. A coleção, basicamente, os bordados foram feitos nos tons de nude, nos tons de beige, que eu gosto muito, que, às vezes, as mulheres até têm um pouco de preconceito em usar, mas eu acho que enfeita muito bem, é como uma pérola no corpo delas, assim, né? Ilumina. E a combinação do preto e do branco, que é uma coisa muito presente no meu trabalho, que eu gosto muito, e que a gente vê em algumas peças aí da coleção. E que a gente já sabe que com a assinatura de Sandro Barros é garantia de sucesso. Espero que vocês gostem dessa coleção. Parabéns, Sandro, para você, foi maravilhoso. Obrigada. Um prazer, um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Nosso papo agora é com o Bruno Astuto. Tudo bem, Bruno? Tudo bom. Prazer em ver você aqui. E aí, a gente está hoje aqui no lançamento da coleção de Sandro Barros, na Dona Santa. O que você está achando aqui do lançamento, de tudo? Eu estou adorando, porque eu não conhecia a Dona Santa, né? Só de nome. Então, finalmente, eu vim conhecer a Dona Santa e eu estou apaixonado pelo lugar imenso, assim, que transpira moda e há tanto tempo, né? Só coisas lindas. Então, estamos todos muito felizes de estar aqui. Então, e a coleção do Sandro está arrasando, né? A gente sabe que o Sandro assinou uma coleção exclusiva aqui para a Dona Santa, que promete abalar a cidade, não é mesmo? É a primeira coleção dele que ele faz para uma multimarcas no Brasil. Nunca ele tinha feito isso. Então, eu acho que é um desafio, é uma coisa nova e, assim, o tema é maravilhoso, que é Paris 1900 e o Recife tem uma ligação muito grande com a França. Os grandes senhores de engenho que iam, viajavam para Paris, mandavam seus filhos estudarem nas universidades francesas. Então, eu acho que ter escolhido esse tema da virada do século, por causa de uma exposição que teve no Grand Palais, no Petit Palais, em Paris, foi uma coisa acertada. Eu acho que ficou muito bonito esse resultado, essa mistura do Nordeste com Paris. Com certeza. E a gente sabe que com a assinatura de Sandro Barros é sucesso garantido, não é mesmo? Ai, tomara. Acho que sim. Obrigada, querido. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente.